Eu assisti o filme Cafarnum. Pra quem não me conhece, meu nome é Iago Souza e eu tô vindo aqui fazer a crítica completa desse filme pra vocês. E a primeira coisa que eu posso falar é que esse filme é muito bom e com certeza você vai se emocionar assistindo essa história porque é uma história que pega lá no fundo mesmo. Esse filme mostra uma realidade que diversas crianças de várias periferias diferentes pelo mundo todo sofrem e passam. Muitas crianças com 11, 12 anos tendo que se virar sozinhas na rua, tendo que crescer, aprender, tomar cuidado, confiar ou não nas pessoas. E a gente vê exatamente isso aqui. E eu achei mega interessante a forma que o filme foi construído tendo essa premissa. Então fica aí e assiste a crítica completa. Bom, nesse filme a gente acompanha o jovem Zayn que tem entre 12 anos. Eu tô falando entre porque ninguém da família dele tem certidão de nascimento porque pra isso eles têm que pagar e eles não têm dinheiro. A família dele é o pai, a mãe e muitos irmãos mesmo, tá? Os pais gostam de fazer filhos. E o Zayn, né, tá numa realidade muito precária ali e ele e os irmãos ficam vendendo alguns sucos de beterraba, umas frutas pra tentar conseguir trazer algum dinheiro pra casa enquanto os pais também tentam trabalhar. E a gente vai acompanhando essa história e vê que o dinheiro acaba e eles não conseguem pagar o aluguel. E aí, esse cara que, né, é o dono da casa que eles estão morando, ele é apaixonado e fissurado na filha deles de 11 anos. E a gente fica vendo o filme e tipo, pô, peraí amigo, o que você tá fazendo, né? Porque ele fica dando em cima dessa menina sempre, fica dando presente pra ela. E os pais fazem um acordo de que quando a menina menstruar, né, ela tá preparada pra casar com esse cara e aí ela vai sair de casa, vai casar com ele e o aluguel vai tá pago. Entendeu? Então é pra pagar o aluguel. E essa menininha tava menstruando escondido porque o Zayn e ela já imaginavam que isso poderia acontecer. E aí, infelizmente, essa menininha é vendida pra esse cara e o Zayn fica maluco, maluco e vai embora. Ele não aguenta que a mãe dele e o pai dele faça isso com as crianças que saíram deles, sabe? Então o Zayn, mesmo sendo muito jovem, ele tem uma concepção de vida muito madura. Mas é claro que isso acontece por conta da realidade em que ele está vivendo, né? A gente tá vendo essa juventude sendo tirada, essa parte da infância sendo rasgada de dentro dele. Tipo, criança, você não pode mais ser uma criança. Você tem que trabalhar, trazer dinheiro pra casa e ser o mais adulto possível. E isso pra um menino que tem 11, entre 11 a 12 anos, né? E, bom, quando ele sai de casa, ele passa por maus bocados, é claro, porque ele vai ter que sobreviver sozinho em uma cidade extremamente perigosa. Bom, eu gosto do roteiro desse filme porque é como se fosse realmente um tapa na nossa cara falando assim Acorda. A sua vida não é tão ruim quanto você acha. Sabe quando a gente reclama, ah, eu queria poder viajar e não posso. Queria comprar um celular melhor, mas não posso. Queria comer alguma coisa mais gostosa, mas não posso. A gente fica reclamando tanto das pequenas coisas que acontecem na nossa vida que a gente acaba esquecendo da realidade de milhares de crianças que estão sofrendo e que não tem nem 0,1% do que a gente tá tendo. Então, é realmente um filme pra você olhar e amadurecer a sua perspectiva de vida, de falar, será que eu tenho que reclamar tanto? Será que a minha vida é tão ruim assim quanto eu acho? Porque, na verdade, muito provavelmente, a vida de você que tá assistindo esse vídeo não é tão ruim quanto a dessas crianças. E essa realidade não de vender filho, porque até acontece no Brasil, mas menos. Mas essa realidade de criança vivendo sozinhas na rua com 12 anos, tendo que conseguir dinheiro, se virar, a gente vê muito no nosso país. A gente vê isso diariamente, essas crianças precisando de ajuda, né? Largadas realmente à margem da sociedade. Então, o filme consegue criar um roteiro através disso, né? Desse fato, muito interessante. Eu não acho que o filme abusa e usa muito essa pobreza pra conseguir lucrar dinheiro. Tipo, vamos fazer um filme pra ganhar dinheiro? Vamos colocar os pobres sofrendo? Eu não acho que o filme faz isso. Eu sei que tem muita gente que alega isso do filme, mas muito pelo contrário. Eu acho que esse filme é um alerta de você tentar, pelo menos, ter mais cuidado com essas pessoas. Você dar uma ajuda quando você puder. E, é claro, parar de reclamar da sua vida, que não tá tão ruim quanto você imagina que esteja. Esse filme mostra uma realidade que muitas pessoas ainda não sabem que existe, tá, gente? Porque tem pessoas que realmente são alienadas e acabam não olhando pras outras classes sociais. Então, eu acho que o roteiro consegue trabalhar isso de uma forma muito boa e fazer a história ficar dinâmica com o Zain vivendo diversas coisas, diversas peripécias que ele vai passando, que algumas são engraçadas, são fofinhas e outras são completamente devastadoras. O que é isso? Bom, e agora, entrando em atuações, eu quero falar do ator que fez o Zain. E o nome dele é Zain Ai Rafea. E, olha, esse menininho manda tão bem, mas tão bem, que ele sustenta todo o filme nas costas, tá, gente? Eu tô falando aqui de expressão facial, eu tô falando aqui de entonação de voz, eu tô falando aqui de conseguir se posicionar no filme, né? E mostrar quem realmente traz um impacto nas cenas. Quando tá a família dele inteira e ele, é ele que brilha. Quando ele tá na rua com diversas milhões de pessoas, é ele que brilha. Esse ator realmente conseguiu ser impressionante pra mim. Eu não sabia que uma criança conseguiria atuar nesse nível que a gente assiste, né? Chega uma parte que esse jovem, infelizmente, é preso. E a gente vai vendo ele dentro da prisão e ele se acabando cada vez mais. Realmente, as energias vitais dele sendo sugadas. E eu achei isso muito interessante no quesito de atuação, tá? Esse menino realmente deveria ter ganho um Oscar na época do filme. Só que, infelizmente, ele não ganhou. E, infelizmente, esse filme nem ganhou o Oscar de melhor filme internacional. E, na verdade, quem ganhou foi o filme Roma, tá? Eu, particularmente, não assisti Roma ainda. Mas, pelo que eu vi na internet, o pessoal discorda bastante de Roma ter ganhado, né? E fala que esse filme aqui deveria ter sido o campeão. Então, assim, como eu só vi esse, eu não vou opinar. Mas, esse filme realmente tem um peso muito bom, uma carga dramática muito bom. E, principalmente, uma atuação magnífica do Zayn. Bom, agora eu quero falar sobre outro tópico do filme, né? Que é sobre essa maturidade precoce que as crianças têm que atingir pra poder sobreviver na rua. É muito interessante a gente ver a irmã do Zayn que foi vendida, né? Que é a Sarrá. Eles eram muito ligados. E, na realidade, o Zayn era como se fosse um pai pra ela, ajudando ela, dando maturidade, ensinamentos, sendo muito protetor. E a gente vê que essa ligação de irmãos é simplesmente fantástica. Era muito bem construída pela direção. Eu fiquei simplesmente apaixonado nessa dupla. Porque eu vou dar spoiler aqui, tá, gente? Tem spoiler nesse vídeo. E quando a Sarrá morre, quando ele descobre que a Sarrá morreu, ele fica maluco. Vai lá, dá facada no marido, né? Que é o cara que era marido dela, né? E aí, depois, nos tribunais, a gente descobre que ela morreu porque ela não aguentou a gravidez. Então, o cara engravidou uma menina de 11 anos. Mas é claro que a gente já imaginava que isso poderia acontecer porque ele queria comprar ela e tava louco por ela, né? E a gente vê isso acontecendo e, cara, é simplesmente devastador. Sabe? Não só pra gente, mas pro próprio Zayn. A gente vê ele sentindo na pele o que é perder, a coisa mais importante da vida dele. Porque, por incrível que pareça, ele não é a coisa mais importante na vida dele. Lembrando que ele tem 12 anos. E sim, a irmã Sarrá. E quando ele descobre que ela, infelizmente, morreu, que era a culpa do cara, ele fica maluco. E ele julga os pais de quem... O que vocês são? Vocês realmente são pais de verdade? E eu acho isso interessante porque a gente tem, sim, que julgar os pais na sociedade. Porque tem muitos pais que não são pais, que não dão apoio, que não ajudam os filhos, que não ensinam coisas básicas pras crianças. Então, sim, esse filme também é importante pra alertar aos pais de vocês tem que ser, no mínimo, alguém minimamente importante, minimamente cuidadosa, pros seus filhos não ficarem largados, jogados e sem entender o que é o mundo. Eles jogaram, literalmente, a Sarrá na boca de um leão, sem explicar pra ela o que realmente iria acontecer. E vocês sabem do que eu tô falando. Então, essa dualidade que o filme traz, essas camadas, porque não são só duas camadas, tem várias camadas que o filme traz, são completamente pertinentes. E outra dupla que eu quero falar é do Zayn com o Ionas, que é um irmão que ele cria nesse filme, né? Que é o filho de uma moça que deixa ele morar na casa dela porque ela não quer deixar o menino na rua e alguém tem que cuidar do filho dela pra ela poder trabalhar. E aí o Zayn fica como se fosse uma babá de um bebê. Eu juro, o menininho já deve ter, tipo, dois aninhos, sabe? E a gente vê ele cuidando desse menininho, ele indo na rua pra vários lugares completamente movimentados com esse menininho. E é muito lindo ver essa preocupação dele. É claro que no final a gente acaba vendo que ele vende o menino, né? Pra poder tentar sair do país e ter uma vida melhor. Só que aí acaba não dando certo. No final do filme a gente descobre que o menino tava em cárcere junto com outras milhares de mulheres. Então, assim, é realmente aquele tipo de filme que não dá pra você ficar parado e falar assim, tá bom, que filme ruim. Porque se você é humano, você vai sentir empatia do começo ao fim. Então você realmente vai se preocupar com os personagens desse filme e com as duplas que esse filme traz pra gente. Porque elas são mega interessantes. Bom, a fotografia desse filme é muito interessante e muito bem feita mesmo. E a gente consegue sentir coisas com a fotografia desse filme principalmente porque ele coloca um close na cara dos personagens pra gente ver que eles estão sem fôlego, ver a cara de desisto de viver ou até mesmo a esperança surgindo em pequenos momentos. Eu acho muito interessante o jeito que eles conseguiram fazer isso, conseguiram construir o filme desse jeito. Eu achei simplesmente fantástico. E nas partes do filme, né, que tem o plano mais aberto que a gente vai vendo a situação da onde os personagens estão inseridos, a ambientação desse filme tá incrível. Sério, vocês não têm noção do que foi construído aqui. A gente vê uma grande metrópole 100% lotada com falta de espaço mesmo pras pessoas poderem sobreviver. Então eu achei muito interessante e muito bem feita. Então esse ponto também é um ponto pra se destacar. Ambientação, trilha sonora. A trilha sonora tá incrível desse filme também. Principalmente a final que passa os créditos. ela consegue te destruir um pouquinho mais do que você já ficou destruído com esse filme. Então assim, trilha sonora, ambientação, fotografia, tá tudo de primeira. Sério mesmo. E a minha nota pra Cafarnum é simplesmente 5 de 5. A nota máxima que eu poderia dar. Esse filme é muito bom e é claro que a gente fica feliz quando a gente vê filme bom pela quantidade de filme ruim que a gente tem que assistir, né? Então eu fiquei muito feliz com o resultado que esse filme trouxe pra gente. Não tem um ponto que eu pense e ache que seja ruim ou que não seja bom o suficiente. É um filme que consegue te atendir de vários lugares e lugares que você nem sabia que existia dentro de você. Mas comenta aqui embaixo o que você achou desse filme. Se você gostou quando assistiu, se não gostou, se tá interessado em assistir, comenta pra eu poder ficar sabendo. Além disso, curte o vídeo e se inscreve no canal porque eu tô sempre postando conteúdo de cinema, filmes e séries pra vocês. tchau, 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 tchau Obrigado.